E um professor da Escola de Gestão e Negócios acaba de publicar um livro sobre a agroindústria. A produção de cana de açúcar foi o tema da dissertação de mestrado dele. Bom pessoal, eu já estou aqui então com o livro que será lançado em janeiro, mas nós aqui da equipe do PUC Acontece vamos antecipar para vocês o que vem por aí. Aqui ao meu lado, ele, o autor dessa obra, o professor Artemio, ele que é professor da Escola de Gestão e Negócios aqui da PUC no Departamento de Ciências Contábeis. Professor, então adianta para nós um pouquinho em janeiro, o que tem aí nessa obra, o que tem nesse livro? Esse livro saiu no trabalho de pesquisa da minha dissertação de mestrado, e quando eu fiz a dissertação eu já estava imaginando publicar um livro. Então esse livro, ele narra as relações contratuais no meio rural, principalmente as negociações entre usinas de açúcar, produtores rurais, fornecedores de cana e arrendadores de terra, com o intuito de integrar ao sistema açúcar coleiro. O livro já está disponível? Já está disponível, quem tiver interesse de comprar, é só entrar em contato comigo que eu já tenho ele para disponibilizar. E também aqui na livraria da PUC já tem o livro disponível para ser vendido. Que fica aqui na área 1 em frente à Biblioteca Central, quem tiver interesse. Exatamente, pode procurar aí, o livro vocês vão gostar muito, principalmente os alunos universitários, pessoal envolvido no agronegócio e também interessado em conhecer as relações contratuais que ocorrem no meio rural. Como Goiás é um estado voltado para o agronegócio, é muito interessante para os alunos ter esse livro. Um assunto bem atual, não é professor? Com certeza. Obrigado. Obrigado.